E aí rapaz, tá cansado de jogar online com os pings altos, sofrer na mão dos outros jogadores e ainda por cima ser chamado de noob? Dê um basta nisso agora mesmo! A No Ping Tunnel resolve isso pra você! Sim, a No Ping promete uma redução de até 70% do ping em games e afins, deixando assim a sua experiência de jogo muito mais prazerosa e divertida! E não é só isso, com a No Ping Elite você ainda conta com aceleração de pacotes que acelera a sua conexão em até 30% Safe Connection que migra você de Prox automaticamente ao detectar alguma interrupção no serviço E também com o Multi Connection No Ping que lhe permite usar múltiplas conexões de internet simultaneamente O que você está fazendo aí parado? Acesse já! www.nopingtunnel.com E confira esta nova experiência feita de gamers para gamers Fala galera da Máximo Cup e tudo beleza? Pessoal que eu saio é a volada e estamos no Ice Lakes Que é um jogo de competição de pesca no gelo, rapaz Pra você que achava que não dava pescar no gelo, esse jogo prova o contrário Com mapas, né? Com mapas em geleiras Acho que deve ser até mapas reais Fala, peça, que come Valancar, peça ação Agora eu vim olhando essa pôr aqui Ah tá, é o nosso equipamento Dá pra gente pegar tipo anzóis diferentes Podemos pegar pinhocas pra pôr no anzol ali pra pegar o peixinho mais rápido Podemos melhorar o equipamento de drill que vocês já já vão ver E também a vara, né? Agora vai entrar no modo online pra poder entrar no servidor dos nossos amigos Pra pegar a vara Pra melhorar a vara Tem que fazer uma apresentação, né, cara? Senão não tem jeito Pode conversar aí Vocês vão ver agora como é que funciona Agora a gente vai ficar todo mundo em silêncio Muita concentração É concentração poder pensar Pensar Ó o tiro Corre lá O que a gente tem que fazer aqui? Todo mundo corre Todo mundo tem que correr pra um cantinho Quis-se engaixar um lugar mais... Quis-se engaixar um lugar mais... Esse bicho parece um ceguinho com bengala Aperta C, aperta C Aperta C que tu me mexe na câmera '? É Seguindo com bengala Aperta C Seguindo com bengala Aperta C Aperta C da minha choquita. Vou fazer um buraco aqui. Vou usar essa aqui mesmo com uma minhoquita. Não, não. E ganha quem tiver, ganha mais como é que é, por peso né. Vou colocar então a minhoca aqui. Já que vocês estão aí, tá bom cara? O pessoal tá na água? Não sei, vem roubar meu lugar não. Ih, deu erro já. Maravilha. Maravilha, mas não dá nada, a gente entra de novo. Ainda bem que deu bem no começo. Agora sim. Pô, tem três aqui, um perto do outro cara. Por favor, faça o silêncio então. Tá todo mundo perto. Olha os molequinhos aqui que viajam. Olha os peixes adem, cara, eu também. É. A internet aqui da cidade é uma maravilha, é uma merda aqui. Assustou os peixes aí. Pessoal, qual foi o maior peixe que pegou esse trono que eu não tenho? Rapaz, eu pego de nove metros, cara. Caralho. Porra, nove metros. Aham, e oitenta e cinco quilos. Caralho, meu amor, como é que a vara aguentou? Puta, peguei um lugar ruim. Peguei um lugar ruim, não dá pra ir mais fundo aqui. Eita, cuzão. Caralho. Porra, é um quilo e seiscentos, cara? É, rapaz. Esse aqui foi cinco metros. Parece que é um peixe de dezessete centímetros ali. Dezessete centímetros e setenta quilos. Olha só aqui, eu cheguei aqui, ó. Tô destroando aqui, tá bom, hein? Ê, porra. Porra, mas tá fraquinho esse teu peixe aí. Ah, o querido Invento, porra, já tá pra comer tudo durante dois meses. Porra, dois meses? Porra. Dá pra ir misturando feijão com o peixe. De duzentos é o que eu como no dia. Agora peguei uma profundidade bacana. Então tá, uma peixe, cara. Ih, entrou um gringo. Deixa o gringo entrar. Podia ter vó, deixa os garotos brincar. Se o gringo entrou aqui não vai entrar, acho que a Dayane ficaria. Vai pior. É, eu caí e não voltei mais. Putz. Opa, tá puxando a vara aqui, ó, mas o que aconteceu? Olha só, vai ver um peixe muito pequeno. Ah, 0.2. Esse aí não dá, não dá nem pra... Esse aí tá menor que... Esse é um pedacinho de sushi. Esse aí não dá nem pra brincar. Vamos colocar de novo. Falei com o Fortnite já. Você passou, você tá cem gramas na frente. E legal que tem essa pazinha, né? Pra tirar o... O gelo. Agora já sei um jeitinho se eu falar isso. Eu vou pegar um peixe de 9kg recolhado, hein? Caralho. Beleza, então. É sua linha especial? Sim, eu gastei ali 9 milhões ali. Mas sua carreira é Shimano? Não. É... É Brol. É Brol. É Brol. É Brol. Tá vendo muito Pesca e Companhia, hein? Tá prendendo com os cara lá. Pesca e Companhia? Pesca e Companhia? Pesca e Companhia. Claro, cara. Que nem existe o Cigabem Caminhoneiro ainda. Eu assisto todo dia, porra. Ah não, só passa domingo. Porra. É velho, sei. O chapa aquele que apresenta lá. Caralho, cara. Acho que o Stronda roubou os peixes do buraco aqui, velho. Consegue? O negócio é eu não entrar, que daí tu não cai. Não é... Isso aí é o problema da internet mesmo, hein? É porque a gente não cai. O que acontece se tu não tirar o gelo de cima? A linha gruda ali, você não consegue puxar. Porque ela congela a superfície da água ali. Porra, Stronda. Tá aqui no meu lugar ainda? E? Porra, o que vocês ficam fazendo? De novo, né cara? Caí, fui prejudicado. Se não fosse isso, teria ganhado já esse campeonato aí. Olha só o gringo. Porra, cadê os peixes, cara? O gringo tá andando por aí, velho. É, sumiu aqui também. O gringo está andando por aí. Olha só o redão aqui. Que isso, cara? Que bagulho bem gay, velho. Que bagulho bem gay. Ô, colega. Sai aí, colega, abdique, vem ver os dois, cara. Caramba, isso não viu? Que eu estou aqui. Calma aí, calma aí, deixa eu ver. Deixão, deixa eu ver. Não, essa eu vou estar aqui mesmo. Fu... Fu nesse buraco, fu nesses peixes... Vamos fazer então. Todo mundo juntinho aqui. O que é isso aqui? Olha só, sai aí, sai, sai Cuide só, agora eu vou ter um bagulho já na isca, velho Depois eu vejo Ah, agora ele vai ver Então é isso, galera Ficando com o vídeo por aqui O vídeo foi curto, infelizmente tive problemas com a minha conexão E com o servidor do jogo Mas o jogo é bem interessante e competitivo Mas ele é um jogo bem de paciência Porque demora bastante para pescar o peixe Deu para vocês verem mais ou menos como funciona Tem modo online, tem modo offline, tem campeonato É um jogo legal, um jogo bacana E um preço acessível na Steam Então é isso, clique no gostei, favorija esses comentários Um grande abraço, até o próximo vídeo